bom dia pessoal tudo bem mostrar pra você aqui um tanquinho aqui eu criou aqui algumas tilapia aqui nesse tanquinho de lona aqui ó pra vocês aqui algum como é que eu fiz aqui eu cavei um buraco ele tem cinco de largura de tamanho por dois e meio de largura e tá com mais ou menos aí uns dois metros de profundidade estou criando aqui uns levinos aqui só que aqui eu não estou sem eu não tenho energia ainda nesse tanque aqui aí eu comprei essa plaquinha aqui ó é uma plaquinha solar que você consegue encontrar no mercado livre ele faz esse pouquinho de oxigênio aqui ó esse pouco de oxigênio aí ela faz uma circulação aí a água a bombinha é boa puxa bem vendo se eu trancar aqui ó ela vai parar ela vai 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 faltou a luz olha a luz solar aí ela vai parar mas se eu tirar a mão ela vai voltar ela funciona perfeito vendo então fica a dica aí pra quem quer fazer uma bombinha pequena barata deixa eu puxar ela aqui ó se eu puxar ela aqui ó baratinha baratinha mesmo cento e vinte cento e trinta reais aí no mercado livre se ela sair da água aqui ó ela vai parar ó ó parou olha ela aqui ó vendo ela vai parar ó mas se eu colocar de novo ela de novo na água ó colocar ela de novo na água ela vai voltar de novo ó já consegue jogar água aí de novo então tá aí uma plaquinha boa funciona bem você consegue comprar no mercado livre ela custou cento e seis reais já com frete mas funciona pra quem tem um tanque pequeno aqui ó é só retorno vai retornando e voltando ao sol tá bem aqui ó se eu tampar aqui ela vai parar ela vai parar ó vai parar mas se eu voltar aqui ela volta então fica uma dica aí ó pra quem quer fazer é um laguinho de peixe aí e e querer fazer um criatório tá uma dica aí beleza pessoal fica com deus aí que jesus abençoe a todos